Fala pessoal! Tudo bom? O teu pai tá on! Nos últimos dias o Test Drive Unlimited Solar Crown, a conta oficial no ex-Twitter tem publicado novas gameplays, teoricamente do estágio atual de desenvolvimento do jogo. Vocês estão vendo aqui no fundo essas gameplays. Nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouco sobre essas gameplays. E claro, o motivo maior desse vídeo foi a entrevista que o site fez lá na Gamescom. Hoje é o último dia da Gamescom. Quando esse vídeo for para o canal da Gamescom já terá sido encerrado oficialmente, um site especializado em jogos fez uma entrevista a portas fechadas com o Guilherme Gnett. É o principal diretor da Catracing. Ele que tem dado entrevistas para todos os sites e canais de YouTube nos últimos meses. O primeiro gameplay não me chamou muita atenção, confesso para vocês. Do Lamborghini Urus andando na parte off-road do mapa. O segundo gameplay sim, eu achei mais interessante. Esse primeiro gameplay, o que me chama a atenção é o fato de que a parte off-road do mapa é meio genérica. Os arbustos, as plantas, as árvores são meio genéricas. A parte off-road do mapa, a parte arborizada do mapa, é bem inferior à parte urbana do mapa, que é bem legal. Embora a maioria dos prédios sejam Ctrl-C, Ctrl-V, a maioria deles sejam repetidos, muitos deles são iguais. Acontece o mesmo aqui na parte off-road. Os arbustos, as plantas, as árvores também são Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem variedade na parte off-road, mas acredito eu que poucas pessoas vão se aventurar na parte off-road do mapa. E isso, na minha opinião, pode ser algo negativo em relação ao jogo. O jogo já tem um mapa pequeno, 78 km² é o mapa do jogo. Só para a gente servir de comparação, o mapa do Forza Horizon 5 são 107 km². Não estou dizendo que o mapa do Forza Horizon 5 é melhor, porque tem deserto para tudo que é lado. Mas, voltando a falar sobre o Test Drive Unlimited Solar Crown, o mapa já é pequeno. Se as pessoas não forem para a parte off-road dele, fica menor ainda. É bem densa a parte urbana, é bem legal curtir bastante o mapa desse jogo. Só que se a galera ficar jogando só na parte urbana, vai cansar muito rápido, porque já é um mapa pequeno. Esse é o ponto que eu queria comentar com vocês. Outro ponto, enquanto vocês estão vendo aqui o segundo gameplay, mas antes de analisar a sensação de velocidade, que aliás é muito boa, mas tem um porém que eu vou comentar com vocês, Eu achei, no mínimo, curioso o perfil oficial do Test Drive Unlimited Solar Crown ter postado essas gameplays apenas no XTwitter, não postou no YouTube. Por que ela fez isso? A KT Racing, né? Ela KT Racing, o jogo Test Drive. A gente sabe que as qualidades dos vídeos no XTwitter não são tão boas. No YouTube, a gente consegue upar vídeos de uma qualidade muito maior. E, na minha opinião, isso foi feito de propósito. Eu até aguardei o primeiro vídeo de gameplay do Lamborghini Urus. Já tem três dias que foi postado. Eu estava aguardando para ver se a KT Racing, se a Nacon ia postar isso no YouTube. Não postou. E, na minha opinião, é de propósito. Porque eles têm a desculpa perfeita para falar que o gráfico dessa gameplay não é tão bom assim, porque é a qualidade do XTwitter, não é a qualidade do YouTube. Se colocar na qualidade do YouTube, eles não terão essa desculpa. E agora, falando sobre a segunda gameplay, a gameplay do Bugatti Veyron, onde a gente tem uma belíssima sensação de velocidade. Muito boa, realmente. As partes positivas do jogo devem ser elogiadas. Me impressionou a sensação de velocidade. Mas a gente pode perceber alguns pontos-chave dessa gameplay. Primeiro, sempre que eles colocam um carro em alta velocidade, esse carro não está na cidade, na parte urbana do mapa, onde tem muitos prédios, onde é o ponto crítico do jogo em relação à renderização, ao Draw Distance, a distância de renderização, que eu já expliquei nos últimos vídeos sobre o Test Drive Unlimited Solar Crown. Então, eles resolvem o problema simplesmente não colocando esses gameplays no meio da cidade, aonde, com certeza, o jogo não está rodando tão liso assim. Já cometei com vocês que eu fiz uma análise do Draw Distance, da distância de renderização. Não está tão legal. Eu quero ver a sensação de velocidade no meio dos prédios. Outro ponto é que, embora a gente tenha visto uma sensação de velocidade maravilhosa, e é realmente muito boa nessa gameplay, o carro não chega nem perto da velocidade máxima dele. O Bugatti, a gente sabe, que passa dos 400 km por hora. Na vida real, no jogo, não sei. Será que eles fizeram isso de propósito também? Porque se o carro fosse mais rápido do que foi na gameplay, talvez a gente visse os objetos renderizando no horizonte, no fundo da tela, no início da tela. Continuo pensando da mesma forma em relação ao último vídeo que eu fiz sobre o Test Drive Unlimited Solar Crown, que eles estão colocando essas gameplays muito bem pensadas. Eles estão escolhendo a dedo aonde eles vão gravar cada parte dessas gameplays para não mostrar nenhum defeitinho do jogo, que o jogo ainda tem muitos defeitos, o jogo ainda precisa de muita otimização. Aliás, por falar sobre isso, eu já vou falar sobre a entrevista que eu li, que rolou na Gamescom anteontem, se não me falha a memória. E depois de amanhã, começa um novo teste beta. Teste beta 2, que não é VIP, também será exclusivo para consoles e também será exclusivo para quem comprou o jogo na pré-venda. Só que dessa vez, não apenas para quem comprou o jogo na versão mais cara, na edição Gold. Também será aberto para quem comprou o jogo nas edições Silver, tanto dos Streets quanto dos Sharps. Ou seja, sim, para você participar desse segundo teste beta, que vai do dia 27 ao dia 30 do 8, você precisa ter comprado o jogo. Você precisa literalmente pagar para poder jogar o jogo no teste beta. Já tenho live programada para terça-feira. Farei live dia 27, 28 e 29. Dia 30, não sei se eu vou fazer, mas vamos analisar para ver se mudou alguma coisa em relação ao primeiro teste beta, que foi o teste beta VIP, ou se vai ser exatamente igual ao outro teste que a gente teve, que terminou na semana passada, terminou domingo da semana passada. O lançamento do jogo também já está chegando, dia 5 de setembro. Eu já vou trazer para vocês o jogo em primeira mão. E agora, então, vamos para a entrevista. Em resumo, o Guilherme Guinette comentou que no dia do lançamento o jogo vai ter um patch D1, já vai ter uma atualização no lançamento do jogo. O jogo não está pronto. Eles ainda estão trabalhando no jogo. Ele não comentou que a versão do teste beta é antiga nessa entrevista. Ele não falou sobre isso. A entrevista foi bem rápida, tá? Ele não comentou sobre isso nessa entrevista. O que ele falou é que o jogo será lançado perfeitamente otimizado para consoles e PCs, na visão do Guilherme Guinette, por enquanto eles da KT Racing estão com a missão cumprida. Mais uma vez ele falou que pelo feedback do Discord, eles só olham o Discord oficial do Test Drive Unlimited Solar Crown, que todo mundo só elogia o jogo, eles não olham para fora da bolha deles, várias atualizações foram feitas, de acordo com o feedback de dentro do Discord oficial deles. Em relação ao número de jogadores no lobby, ele repetiu a informação, só que agora ele complementou. Agora ficou uma visão mais ampla de como vão funcionar os lobbies. E essa é uma informação muitíssimo importante, já que esse jogo é um MMO 100% online. Nos quartéis generais dos dois clãs, das duas gangues e no saguão do hotel, vão caber até 16 pessoas. Dobrou o número. Não sei por que isso, porque a gente não tem o que fazer nesses lugares, né? Mas enfim, cabem até 16 pessoas. Nas oficinas, até 8 pessoas. Também não sei por que, nunca ninguém conseguiu me explicar o objetivo disso, porque você não consegue interagir nem com o ambiente, nem com os outros jogadores, a não ser, claro, soltar frases e gestos infantis. Não sei qual é o sentido de ter esses espaços com outras pessoas. E no Mundo Livre, no mapa do jogo, a promessa é de que você vai enxergar até 8 pessoas ao seu redor, próximos de você. E ele explica que os jogadores que vão aparecer próximos de você, mudam de acordo com a distância que você está deles, dos outros jogadores. Mudam em relação ao ping, mudam em relação às condições de combinação também. Ele promete que o sistema de servidor, o tamanho total do lobby, é de 72 jogadores. Isso é muito acima do que foi prometido antes. Primeiro havia sido dito que seriam 16, depois dobrou para 32 jogadores. Eu achei muito pouco. A gente vai acabar correndo esse jogo offline sempre, contra bots, nesse sentido que eu quero dizer, por dois motivos. Porque tem poucas pessoas no mesmo lobby e não há nenhum aviso na tela de que alguém está puxando alguma corrida em algum lugar do mapa. Então você não é avisado que alguém está puxando alguma corrida, você não consegue entrar na corrida de outro jogador. E esse lobby, aparentemente, parece que vai funcionar da mesma forma que o Forza Horizon 5 ou pelo menos o indício é de que vá funcionar de forma semelhante ao do Forza Horizon 5, que não é bom, que eu não gosto. Esse lance de que você só vai enxergar as pessoas que estão próximas a você, eu não sou fã disso não. Eu prefiro muito mais como era no Forza Horizon 4, que você abre o mapa, você vê em toda a extensão do mapa, você vê aonde estão os jogadores, você consegue ver a quantidade total de players na sessão, de jogadores na sessão, limite de 72 pessoas, você vê contém 30, 40, 50, 60, 70 pessoas na mesma sessão, no mesmo lobby que você. Não sei qual é o problema de continuar fazendo assim, tanto no Forza Horizon ou no Test Drive, para mim é uma maneira muito mais eficiente, muito mais interessante de você saber efetivamente aonde estão os jogadores no mapa, abrindo o mapa você vê todos, e a quantidade também de jogadores que estão na mesma sessão que você. Além disso, eu tenho uma informação aqui que é uma terrível decepção. A edição de colecionador do jogo, aquela que custa 250 euros, mais de 1.500 reais, já foi entregue para algumas pessoas, inclusive para alguns canais no YouTube. Um deles, o Moto Games TV. Quem quiser assistir o vídeo completo dele, eu posso colocar o link na descrição desse vídeo daqui, mas o que é interessante para comentar com vocês é que parece que a qualidade dos produtos é bem ruim, de acordo com as pessoas que já receberam essa edição de colecionador. O Moto Games TV está mostrando aqui os itens que vêm nessa edição de colecionador, e parece que todos esses itens são de baixa qualidade. A miniatura, eu já tinha falado para vocês, assim que foi anunciada essa edição de colecionador, eu tinha avisado para vocês que era de baixa qualidade porque essa escala 1x36 é aquela escala que vende em camelô, que vende na 25 de março em São Paulo, que vende na Uruguaiana aqui no Rio de Janeiro, é onde vende nos camelódromos, é aquela miniatura que não é tão pequena quanto Hot Wheels, mas é aquela mesmo de brinquedo, não é uma escala de colecionador. Imagina como estão essas pessoas que pagaram 250 euros para ter a edição de colecionador desse jogo e ao receber, perceber que a qualidade de todos os produtos que vêm nela são bem ruins. E a ficha do cassino, ninguém sabe por que tem nessa edição de colecionador, já que a gente não tem cassino, pelo menos no lançamento do jogo. Se chegar algum dia, deve chegar via DLC, paga à parte. E com essa terrível decepção eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava e também o link do nosso grupo sobre Test Drive Unlimited Solar Crown no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!